Pela primeira vez, a agricultura familiar entrou na pauta de uma reunião do G20 com o objetivo de destacar a importância dos agricultores no enfrentamento da fome e da pobreza. Os participantes estrangeiros foram convidados a conhecer três experiências brasileiras desenvolvidas no campo. Eles vão conhecer uma experiência de uma cooperativa, uma experiência de um assentamento e a experiência de compras públicas e as políticas que a Conab está fazendo. A ideia é incrementar o uso de novas tecnologias para aumentar a produção de alimentos e transformar os sistemas alimentares e ainda buscar iniciativas internacionais para apoiar as mulheres e homens que trabalham na área rural. E o aumento da produção de alimentos, levando em consideração as mudanças climáticas, também faz parte dos debates. A gente tem um trabalho muito integrado, muito junto, para que a gente possa, em sinergia, buscar os melhores resultados para os produtores rurais. O Brasil é um país continental, tem muitos desafios e a gente pode, assim, se especializar e conseguir dar um maior retorno à sociedade brasileira, tendo em vista o foco dos ministérios. Essa é a segunda reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura da Presidência Brasileira do G20 e é uma preparatória para a reunião da cúpula, que será em novembro, no Rio de Janeiro, com representantes de países do bloco formado por 19 das maiores economias mundiais e dois blocos regionais. O ministro falou sobre as políticas públicas do governo para a agricultura familiar, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, mulheres e jovens. Paulo Teixeira destacou também os assuntos centrais da discussão da presidência brasileira no grupo. Quais são as três linhas desse encontro? O primeiro é uma aliança global de combate à fome e à pobreza, que é a proposta do Brasil. A segunda é para políticas para reverter a crise climática, política para o meio ambiente, para recuperar o meio ambiente e evitar uma crise climática mais profunda. E a terceira proposição é de reforma nas instituições, reforma na governança das instituições multilaterais. São essas três propostas que o presidente Lula trouxe para esse encontro, conjunto de encontros do G20 no Brasil.